E agora eu volto a conversar com ele, meu amigo Tarsis Duarte. Tarsis, você tá perto da casa da ganhadora? Vai, 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 vai. Alô, bairro Morumbi? Me conta, Tarsis. Ô, rapaz. É virando aqui a esquina. E olha, a moradora já teve informações privilegiadas de que ela já sacou que é na casa dela. A moradora, Rafael, não tava em casa. Tava no supermercado quando recebeu a ligação falando assim Gente, eu acho que é você. Porque falaram que é no Morumbi. Logo, essa moradora catou um Uber com o Jean, motorista de aplicativo. Oi, Jean, tudo bem? Tudo bom? Foi essa corrida, cara, me conta. Rapaz, ela chamou lá no supermercado, falou Bora, vamos pra casa, vamos pra casa, eu vou receber o balanço geral. Acelera, acelera. Eu falei, tá bom, tá bom. Eu assisto também, eu falei, que legal, cara. Você também é amigo do balanço? Ah, sim. A minha mãe tá acompanhando lá agora também. Manda um beijão pra ela. Mãe, beijão. Ô, o Jean fez uma corrida inusitada hoje. Inusitada. Que ela mandou acelera, acelera o balanço geral. Sabe quem andou com o Jean, amigo e amiga do balanço? Quem andou com o Jean é a próxima participante do balanço, a minha casa? É a Cleide? Olha o vídeo dela. Vamos assistir junto comigo, Jean. Boa tarde, Rafael. Estamos esperando você pra vir na nossa casa tomar um café. Simples, mas de coração. Somos muito humildes. Te aguardamos. Se Deus quiser, você vai vir na nossa casa. Um abraço. Beijo. Beijo. Beijo, Cleide. Olha o Tarso, está aí. Ô, que coisa boa. Que vídeo lindo. Gente, sai do lado de casa pra me encontrar. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Eu quero ver. Cadê a Cleide? Cadê a linda da Sofia? A Sofia ali. A Sofia. Oi. Você tá boa? Vem, gente, vem. Eu tô chegando aqui na casa da Cleide, moradora do bairro Morumbi. Ela que mandou esse vídeo lindo. Com aquela pequena ali, ó, que eu já tô vendo de longe. Olha lá, ó. Que é a Sofia, linda. Gente, vocês repararam no vídeo? Ela repete tudo que a bisavó fala. Que fofinha. Será que ela tá seguindo os passos, assim, desde pequenininha da avó? Oi, tudo bem? É aqui que mora a Cleide? É você? E... Como é que é? Eu vou chamar a madrinha pra ver. A gente vai chamar a madrinha pra ver. Antes de você ir lá, dá um abração aqui do tio. Oh, coisa boa! Gostoso! Ai, ai, quase arrancou minha cabeça, Sofia. Ai, ai. Aperta, Deus. E essa aqui é a Cleide. Cleide, é aqui na sua casa que a gente vai fazer a maior bagunça no domingo. O Balança Minha Casa é aqui no Morumbi, Cleide. Oh, coisa boa! Tá animada? Ixi, é muito. Oh, coisa boa. Chega aqui na sombra pra gente conversar. Cleide, você mora aqui no bairro Morumbi há quanto tempo? A Sofia tá gritando a madrinha. Sete anos. Sete anos. Você mora aqui? Mora quem na sua casa, Cleide? Eu, meu, véi e a minha bisnetinha que eu crio. E como é que chama o véi? Manuel Wagner. Oh, Manuel! Tá trabalhando. Um biquinho. Oh, fazendo um biquinho, né? Não quer pra pôr comida na mesa. Não quer pra receber o balanço geral no domingo. Aquele cafezinho. Vai ter um café? Vai. É só o cafezinho mesmo. Já tá bom. Você tem até um pão de queijo. Eita! Vai assar até um pãozinho de queijo. Isso não é necessário. Mas se tiver, a gente... É claro que a gente manda. Você já sabe como é que funciona o quadro, né? Não, não sei, não. Eu assisto, mas eu não entendo muito. Não entende muito? Não é fácil. Vou te contar como é que é. A senhora tem um tempo pra encontrar algum objeto que o Rafael dos Anjos vai te propor quando ele chegar aqui. Só que, dona Cleide, tem que ser rápida. Tem que ser rápida. E se a senhora achar tudo, vai poder levar até mil reais. A Sofia tá aqui, grita a madrinha, gente. A madrinha não tá em casa, Sofia. Vem cá. Senta aqui pra você conversar com a tia. Cuidado da rua. Ah, ela tá? Ela vai vir. Vem cá, vem cá. Cuidado da rua. Cuidado com a rua, Sofia. Senta aqui pra conversar com o tio. Senta aqui. Pode sentar aqui. Você assiste o Balanço Geral todo dia? Sim. É, então você vai saber fazer aqui junto comigo e com a vovó. A Cleide, chega junto. Aquilo que o Rafael dos Anjos faz todos os dias. Vocês sabem, não sabem? Chega aqui. Chega aqui. Eu tenho aqui. Três, dois, um. Balança! 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 É desse jeito no domingo. A gente vai estar aqui. Coisa boa. Beijo, Sofia. Beijo, Cleide. Que prazer, que honra. Alô, bairro Morumbi. Meu amigo Tarsis Duarte se preparando pra fazer essa festa junto com a gente.